Estamos na Galeria do Tempo. Vamos entrar no mundo vintage, a procura de emoções e relembrar os anos que passaram. Eu sinto saudade. Sempre que eu passo aqui pra ir pegar um ônibus na duviária, eu sinto saudade. Tenho vontade de parar. Friburguense de coração, Rico resolveu montar um brechó, mas logo se transformou em antiquário, que hoje trabalha com diversas peças de antiguidade. A Galeria do Tempo, em outubro, faz 12 anos de Friburgo. Quando a Galeria do Tempo começou, ela começou mais com a parte de brechó, mais com roupa de grife, com peças vintage e tal. Hoje em dia, eu levei a loja mais pra parte do antiquário. Mas não para por aí. A Galeria do Tempo também aluga roupas para casamentos, festas temáticas, teatros e diversos outros segmentos. Não só de Friburgo, mas de fora também. Eu faço aluguel às vezes e venda também para algumas emissoras de fora daqui de Friburgo, que o pessoal compra. E faço muito aluguel também para a produção de catálogos de lingerie. Aqui podemos encontrar, desde carrinhos para colecionador, até latinhas de talco sonora dos anos 50. Eu tenho uma lata de talco antiga, que é super curiosa, que ela tem um sininho dentro, que é justamente para botar o talco no bebê. Isso é uma coisa dos anos 50. Então é uma coisa interessante. Apaixonado por fotografia, o seu antiquário tem tudo para aqueles que gostam de moda, cultura e arte. Aqui tem todo tipo de pessoas, tá? Mas aqui tem muita gente antenada. A pessoa que é antenada procura uma loja como a minha, tá? Aí não importa se a pessoa tem um poder aquisitivo maior ou menor, entendeu? Isso independe, né? Inclusive porque eu trabalho com cartão de crédito. Esse passeio foi para demonstrar que o passado ainda está vivo. Tem muito o que oferecer.